Com a desburocratização do licenciamento ambiental, Goiás se moderniza para dar agilidade em negócios que tem os impactos já conhecidos ou para aqueles que pode fazer tendo uma licença única. Quem fala sobre esse assunto? Hélio Joave. Bom, hoje a gente volta a falar de legislação ambiental, especialmente a de Goiás, que ela recebeu, ela teve lei sendo feita, todo um trabalho na Secretaria de Meio Ambiente e o decreto regulamentando, sacramentando esta lei, ele foi publicado no Diário Oficial e aí a gente tem que saber qual é a posição do produtor rural e para isso nós vamos conversar com o Hélio Joave. Hélio, tudo bem com você? Obrigada por mais uma vez estar disponível no Sucesso no Campo. Eu que agradeço a presença. Hélio, vamos falar do CAR. Tem muitos produtores que eles acreditam. Não, mas eu já fiz o meu CAR. Só isso aí não está resolvido ainda, né? Só ter feito o cadastro, ele precisa de o que mais? Na verdade, uma falha da legislação que pode ser feito o CAR de duas formas, ou o próprio produtor ou contratar um responsável técnico. Então, o que a maioria faz é como se fosse o produtor e não gera um RT. Então, ele entrega esse recibo e protocolo para o produtor, o produtor acha que o CAR está pronto, mas muitas vezes nem delimitou a área de reserva legal. Então, cada 10 CAR feitos, 7 estão errados. Mais de 70% estão errados. Então, com o tempo, o produtor vai descobrir, porque a análise está bem demorada, ainda está em 2012, os processos de 2012, nós já estamos em 2020, então vai demorar a descobrir isso. Mas, em alguns momentos, ele vai descobrir como está esse CAR. Então, o ideal é pedir para te passar, além do recibo e do protocolo, o mapa com a locação onde foi colocada a reserva legal e as APPs. Então, um relatório que é para ser entregue ao produtor, esse mapa é para o produtor? Isso, para ele saber como foi feito o seu CAR, porque só o recibo é muito simples de obter, basta colocar no sistema, você já imprime com alguns dados colocados. Então, pedindo o mapa e pedindo para ele fazer um RT do CREA e está isso registrado, pelo menos ele tem certeza qual profissional que fez. Ele já começa a fazer um cruzamento de informações e fortalece esse profissional dentro do compromisso. Vamos falar também dos tipos de licença. Esse tipo de licença no Estado de Goiás mudou bastante com o novo decreto que regulamentou a nova lei de licenciamento ambiental. Por exemplo, uma propriedade que tem um armazém de grão, um confinamento, uma barragem, uma irrigação, cada atividade dessas, um depósito de defensivos... E eu conheço a fazenda que tem tudo isso. Tudo isso. E cada uma teria que ter uma licença. Agora tem uma novidade que é a licença ambiental única. Na verdade, ele vai obter a licença de instalação e operação, mas vai ser em apenas uma licença todas essas atividades, de forma que vai diminuir bastante a quantidade de processo que ele tem que acompanhar e isso vai facilitar bastante ele ter apenas uma licença que engloba todas as atividades da propriedade. Isso aí também vai facilitar para os profissionais que estão ali atolados com aquele mundo de processo, de papéis e vistorias? Com certeza. E vai diminuir o custo do próprio Estado, né? Para fazer as vistorias necessárias que, com a nova lei agora, alguns nem é necessário mais. Então, facilita bastante, diminui a quantidade de processo, apesar de projeto não vai diminuir. Você tem que apresentar os projetos de cada atividade, mas em um único processo. Então, assim, para a gente colocar na vida prática, poderia ter uma situação de eu receber na minha propriedade a vistoria para o meu cômodo ali, o meu quartinho de depósito de defensivos. Aí eu falava, já olha aqui. Não, não, não. Eu só vim olhar isso. Aí o meu posto de abastecimento estava esperando e teve uma equipe, mas ela foi só para olhar o depósito de defensivos. Perfeito o seu exemplo. Quem vai fazer uma vistoria só para a propriedade inteira. Então, agora chega lá com camalhaço de papel de uma vez, mas vem uma equipe, um dia passa na minha propriedade, já confere tudo. E além da situação que muitas vezes nem vai na propriedade mais. Se o impacto socioambiental for conhecido, não tem mais necessidade de vistoria para liberar o licenciamento, mas vai ter as condicionantes para ser cumprido, que é como se fosse uma autofiscalização, mas o órgão ambiental pode fiscalizar quando ele quiser. A qualquer momento eu posso receber lá na minha propriedade essa fiscalização. Por isso que tem que estar com as situações todas corretas se acontecer isso. Levando, cá para a situação urbana, é como também o empresário urbano está lá e um dia chega uma fiscalização do ICMS lá na empresa para pedir nota fiscal disso, daquilo. Mesma coisa. Exatamente. Ele tem que estar preparado para receber fiscalização a qualquer momento. Documentação tem que estar em ordem. Isso mesmo. Bom, então eu acredito que nós vamos ter aí uma evolução, né? Bastante. Para vir ver se desburocratiza e gera celeridade nessa questão do licenciamento ambiental. Nessa licença única aí, é essa por atividade, que daí eu não faço mais... Exatamente. Essa que é a por atividade. Você junta todas as atividades num licenciamento apenas. E quando, no outro momento que você, na outra oportunidade que você teve aqui, você falou da questão dos profissionais que são ali dentro, que a gente vai ficando cada vez mais específico, o consultor que é industrial, que é de mineração, que é um do agronegócio. Se eu tiver essa consultoria de uma licença por atividade, esse licenciamento único aí, de alguém que entende do agronegócio, que conhece essa legislação que está falando de confinamento, de lagoa de decantação, eu vou ter mais facilidade para resolver esses processos. Com certeza, porque vai orientar da forma certa e conforme essa nova legislação agora, se o engenheiro, que pode ser um engenheiro ambiental, um agrônomo muitas vezes, engenheiro civil até, dependendo do caso, ele agora, ele responde junto com o requerente. Ele também pode ser multado, porque o laudo dele vale praticamente como uma vistoria. Não é isso, teoricamente, não é isso na legislação, mas na teoria sim, na prática, porque ele apresentou o projeto, assinou o termo de compromisso ambiental, se tiver qualquer irregularidade depois, principalmente com diferença do projeto apresentado, ele vai ser multado também, de mil reais a dez milhões. Então, é um valor considerável. Vai dar uma peneirada aí nos profissionais da área. Quando a gente fala de decantação, a gente pensa nas lagoas e que tem vários tipos daquelas represas. Então, tem ali, de repente, para receber os dejetos de uma granja, de um confinamento, uma ordenha e, às vezes, tem aquela represa de água. Essas barragens, elas estão muito burocráticas, elas entraram num processo de desburocratização e isso vai depender da capacidade de cada uma? Isso que você disse tem duas situações. Tem as bacias de contenções, que é para sistema de tratamento, para controlar, fazer o controle de poluição e existe as barragens de água, que é para consumo da água para diversas situações. Como aconteceu aquele problema em Brumadinho, a legislação ambiental, quanto à barragem de água e rejeito da mineração, hoje tem uma fiscalização muito rígida em cima da política nacional de segurança de barragem. A gente ainda teve, no começo do ano, uma que nem foi Goianesa? Foi em Pontalina. Foram seis barragens no estado que estourou, a maior foi em Pontalina. Na verdade, ela não é a maior, é porque estava mais próxima da população, gerou uma comoção maior. E existe essa situação que você disse. Então, com a nova lei de licenciamento ambiental, tem duas situações que vai favorecer, tanto para um lado como para o outro. Na casa de, se for lagoa de decantação específica para sistema de tratamento de influentes, existia uma lei no estado de Goiás que teria que construir com a distância mínima de 200 metros. Eu, ainda, como engenheiro ambiental, vou orientar os meus clientes a construir dessa forma. Mas, se não tiver jeito, a gente pode construir respeitando apenas a área de preservação permanente e fora da reserva legal. Então, isso vai mudar bastante, porque 200 metros é uma... dentro de 200 metros, se a APP é 30, tem 170 metros que eu posso construir muitas coisas. Então, se você fizer o controle de forma que não vai poluir o recurso hídrico, a legislação permite agora. Agora, a questão de barragens, uma mudança importante, principalmente, exclusivamente, ainda a gente não sabe como vai ser as barragens a construir. As construídas que foram construídas até dia 26 de dezembro de 2019, houve uma mudança na área de preservação permanente, porque o Código Florestal Brasileiro, ele falava que isso dependia do analista. E agora, com a nova lei de licenciamento ambiental, ficou definido. Se a lâmina d'água for até 10 hectares, a APP é 10 e que seria 30 ou 50, na maioria das vezes 50. Se for de 10 a 75, agora é 15 metros apenas. Se for de 75 a 500 hectares, é 30 metros. E acima de 500 hectares, 50 metros. Deixar bem claro que é para barragens já construídas. Bom, então, eu acho que isso aí é muito importante. E o... eu acho que é uma coisa que a gente deve ainda falar um pouquinho aqui, rapidinho, para a gente encerrar, que o nosso tempo já está se esgotando. Já falamos aqui, mas eu acho que o produtor precisa lembrar que é aquela licença corretiva. Corretiva. Ele ir lá, tomar a iniciativa, mostrar a boa fé. Exatamente. A corretiva, que é a LC, é para aqueles empreendimentos que estão funcionando de forma irregular, mas já protocolou o processo e não foi liberado. Ele assina um termo de compromisso ambiental, que serve como a licença ambiental e ele está funcionando de forma legal. E aí tem as condicionantes para cumprir. E tem também de adesão e compromisso, que ele também assina, mas ele não instalou e não está funcionando. Ele está aguardando a licença para começar a funcionar. E automaticamente, ele assinando esse termo, ele vai entrar em funcionamento ou instalar de forma legal. Helio, muitas vezes o pessoal entra em contato aí nas redes sociais, querendo informações. A gente pode conduzir essas perguntas para você ali? Com certeza. Eu quero, em primeiro momento, ajudar ele a tirar as dúvidas e depois, sem compromisso, ajudar com o trabalho, alguma coisa a gente está à disposição. Eu e minha equipe para estar atendendo e estar resolvendo o problema de cada um.